Fala galera do canal, e aí tudo bem? Ainda falando é o Mocano, estamos aqui para um vídeo rápido, um vídeo de ajuda, de dica de ajuda para o Motorsport Manager, para a galera que quer aí setups prontos, já próximos do perfeito, que eu tenho vários, já mostrei no vídeo, já mostrei lá, são várias pistas, vários traçados de pistas em todas as três categorias, quais categorias? Monoposto, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, GT e resistência, que são as corridas de Le Mans, corridas maiores, então eu tenho praticamente todos, eu não tenho todos, mas eu tenho praticamente todos, então o que eu vou fazer? Vou deixar disponível para vocês, porém eu não sei se vai funcionar para todo mundo, não sei se vai funcionar no jogo pirata, talvez funcione, eu acredito que sim. Atenção, tentem, se der errado, por favor, deixe nos comentários, tá? Para que a gente possa chegar no local certo para ajudar o máximo de pessoas possível, beleza? Então vamos lá. Link na descrição desse vídeo, link MegaNZ, sim, o arquivo é pequeno, provavelmente você nem vai precisar fazer login, nem criar login para baixar, você vai conseguir baixar gratuitamente, tá? Quando você estiver disponível, você vai baixar como zip, baixou como zip, você vai vir aqui, ele vai vir esse arquivo, setups.mm, e aí você clica o botão direito e extrair aqui, só extrair aqui, beleza, ele vai criar essa pasta aqui, e essa pasta aqui tem um txtage como instalar, tá? E os setups. Você vai vir aqui, vai selecionar todos, vai copiar, e seguindo a instrução aqui, ó, Windows R, tecla do Windows R para dar o executar, ou você pode clicar com o botão direito e aqui, executar, mesma função, digita app data, app data, dá enter, vai abrir outra pasta aqui. Então a gente vai ali, ó, vai procurar em local low, play sports, play sports games, motorsport manager, cloud, e race setups, tá? É a mesma pasta, você pode simplesmente copiar a pasta e colar aqui, ou copiar o conteúdo da pasta e colar dentro da pasta, óbvio, tá? Senhores, por que eu preciso que vocês me avisem se deu certo ou não? Porque pode ser que eu precise fazer o upload dessa minha pasta cloud inteira. Para mim não é problema, se a galera quiser eu faço o upload, refaço o vídeo, e... só que o que vai acontecer é que vocês vão ter vários saves, vários desafios, várias conquistas, para quem gosta de pegar as conquistas pode ser ruim, tá? Então, se der certo assim, ótimo, maravilha, beleza? Então eu vou deixar essa dica e essas informações aí. Primeiro, observação número 1, isso não é garantia que o carro já vai vir com 99%, tudo excelente. Não. Mas isso é para dar um norte para vocês. Chega lá, faz o... faz o upload, escolhe lá, carrega a opção, como eu estou mostrando no vídeo aí, vou botar um vídeo que eu fiz já carregando, é super simples, você só tem que achar o traçado e a pista correta. Se não tiver, pega a pista que tenha, vamos supor, ah, você está na Rio de Janeiro A e tem lá a Rio de Janeiro B. Pega a Rio de Janeiro B e vai adaptando em cima dela, tá? Então, o que que eu tenho visto com isso? É óbvio que não é 100%, porque de carro para carro varia, de categoria para categoria varia, de piloto para piloto varia, tá? Porém, eu tenho reparado que isso tem garantido pelo menos 90% de acerto do carro, beleza? E isso faz muita diferença, tá galera? Então, saibam aí, utilizar isso a seu favor, beleza? Então, fica assim, vou deixar aí, link na descrição do vídeo, não tem AD Fly, não tem nada, é link direto para o Mega, baixem, façam isso e por favor, galera, deu certo, deu errado? Deixem nos comentários, por favor, não só para me ajudar a saber se deu certo, mas também para a galera que está vindo, se tiver algum problema, saber que está tudo ok. tranquilo, galera? Espero ter ajudado aí, mais uma vez, fiquem de olho na nossa série de Motorsport Manager que vem nova aí, com o desafio da Predator e é isso, espero vocês, aquele abraço, valeu, fui!